Eu faço dança do ventre, música, às vezes eu preparo o lanche e eu faço bastante brincadeira, bastante atividade e eu faço parte também do projeto da WebTV. E tem ainda atividades de formação, esporte e um território encantado para a imaginação. Tudo é organizado pelo Centro Camarade Pesquisa e Apoio à Infância e Adolescência, a entidade de São Vicente e São Paulo foi escolhida para executar o Nossa Escola é em Todo Lugar, projeto do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e que foi selecionado pelo Itaú Social. O objetivo do projeto é esse, colher experiências e sistematizar essa experiência de alfabetização integral para que a cidadania e os direitos humanos consigam chegar para essas comunidades onde esses ideais não chegam. O projeto recebeu recursos de parte do Imposto de Renda do Itaú. Já foram destinados mais de 100 milhões nesses processos todos e temos feito essa campanha para a sociedade inteira. Com os recursos, a ideia é estimular o protagonismo e o fortalecimento da identidade de cerca de 100 crianças. A educação, a saúde, o valor que eu tenho que dar para todos, tudo e todos, então muda muita coisa na minha vida.